O povo de Sergipe tem no deputado Valadares Filho um aliado incansável. Suas ações ajudaram os municípios levando obras e serviços essenciais para milhares de famílias. Por isso que todas as eleições que eles candidatavam, o voto é dele, meu e de meus filhos. Como deputado federal, defendi projetos e consegui liberar recursos que trouxeram mais de 60 milhões de reais para Sergipe. A nossa luta em Brasília é garantir qualidade de vida para você do Aracaju e do interior do Estado. Essas ações contemplaram mais de 50 municípios, através da realização de várias obras. Conto com o seu voto. Deputado federal, Valadares Filho 4040. Jackson 15, Rogério 131. Deputado federal, Valadares Filho 4040.